galera olha só caso você deixa ficar com água no ouvido uns três dias você começar a ficar com febre o melhor se fazer é ó o que fazer o melhor é consultar o otorrinoligologista para iniciar o tratamento com spray para diminuir a inflamação e aliviar o desconforto ok além disso é importante avaliar se a infecção está sendo causado por bactérias sendo nesses casos importante começar o tratamento com antibiótico entendeu então fica aí com o vídeo para você ver a dica para tirar água valeu fala galerinha do meu canal beleza um bom dia para você uma boa tarde excelente noite para você se você está assistindo esse vídeo aí à noite então galera esses dias eu fui para a praia lá de maricá ponta nega né fui no sábado a água tava foi passar um feriadão de carnaval né sem carnaval só os feriados né então no sábado fui para lá né e domingo fica pra praia a onda tava batendo muito nem deu para entrar alta a onda tava subindo assim estourando a areia muito alta tá brava tava gelado né da outra vez tava calminha não tinha onda lá em maricá ponta negra aquela praia que dá para ver o farol de lá tava calma calminha né e só que não tinha onda e eu gosto de pegar onda com a gente bodyboard pé de pato só que a água tava muito gelada tava dando as agulhadas aqui no braço nas pernas quando eu saí da água eu fiquei assoprando a mão esquentando porque tava doendo tava não tava roxo tava vermelho tava doendo aí melhorou e tal aí ontem é na quarta-feira na quarta-feira de cinza né eu vim embora né e antes eu fui pra praia de novo aí a água não tava geladona tava boa só que a onda tava ruim é aquela onda que vem assim a história lá na areia aí eu fui pegando essa onda eu e meus amigos e tal aí jogava na areia aí que tu tinha que pegar assim na areia e botar assim a mão no chão com o teu peito não ralar na areia porque a onda tava estourando muito em cima aí que acontece é que acabou que entrava no ouvido aí fui pra pra lá aí agora eu vim pra casa né na quinta-feira já tava sentindo um negocinho aqui aí eu fui balançando aí tava sentindo a água aqui dentro do ouvido aí hoje de novo eu senti né aí pega um pouquinho de álcool bota aqui só um pouquinho pô entendeu pouca coisa aí já foi muito porque se tu entornar de uma vez aí não cai muito muito você tem que jogar joga o álcool lá dentro deixa o álcool entrar onde tá a água sentiu que entrou lá dentro deixa aí tu deixa porque porque o álcool ele evapora né então não precisa você jogar o álcool e sair assim tirar seu pigarro aí tu deixa um pouquinho aí ele seca aí acontece hoje minha esposa foi e jogou né aí voltou ó parou não tô sentindo mais aquela água no do piso entendeu entendeu você pega alguém para jogar ou então você tenta botar mesmo aí aí ó entrou ó o caraca eu vou jogar mais um pouquinho depois pode ficar ardendo um pouquinho mas a água que o álcool evapora então ele evapora junto com a água que tá dentro do seu ouvido entendeu que faz muito mal você ficar com água no ouvido dois três dias quatro e ela não sair pode começar a dar febre em você não sai água não evapora como é que pode né tu deixa uma água aqui dentro da coisinha ela evapora lá dentro do vidro não evapora então é isso galera e tem uns produtos que eu vendo também pelo site da shopee que é pipas e linhas esportivas de linha pura né e vendo os vasos de cimento aqui em casa quem quiser comprar os vasos para revender tem um pacote de 500 reais para você comprar os vasos e compre os vasos por 25 aí pode vender por 35 40 50 né é base de planta base de cimento tem vários modelos aí se inscreva no meu canal compartilhe e vamos que vamos galera forte abraço todo ele fica a dica aí